A bola de indice nu, cara. Ah, eu fazia com brilhinho, tá ligado, querido? É, não, reflexo. Brilhinho. É. Eu sei lá, não, pode deixar. O papai pra desenho e o Igor é foda, cara. A gente pegou um play no outro. Não, o certo é a bola sete, né? É oito, cara. É oito. A bola preta é oito. A bola preta é a sete. A bola preta é a sete. A bola preta é a sete, acho mais alto que eu faço. É, a sete que é a primeira. É. Que é oito maior, né? Olha aí, ó. Pera aí. Mas no snooker americano tem, sei lá, o tempo. Filoso aqui. Sei lá. Olha aí, ó. Deveu a bola oito? Mais legal, né? Bola oito. Quer ver a bola oito? Quer ver a bola. É. Diba! Não basta uma... Mas deixa a bola. Não, não pode muito. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só um garrão! Aqui ó, Renato, vovô punk, eu também sou vovô punk Não sou vovô punk? Não sou vovô punk Não sou não Aqui uma reunião de vovôs punk Clemente Clemente Paul Mattson Grafão Grafão Só tem a meia eraria aqui Nossa, brothers É um bocado Não, peraí, peraí 3, 6, 9, 12, 15, 18 Hummm 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 20 200 O Ariel falou pra tirar da sua cara O Ariel não faz isso O Ariel Meu amigo Ariel Pega só o lance de pó aqui Dois réu O Ariel O que é o meu nome? Hã? Grafão? Grafão 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 Jogar todo dia! Você não pode chegar ao preço com os pedidos, bebê. Como é que eu gostei? Fiquei com o que eu posso fazer. Ah, é? Eu posso pegar o bolo de todos os dias. É o meio do que a terra, é muito difícil, as costas, as brechas, as minhas minhas botas, as minhas pâncias, as pessoas que estão com os bores. Obrigado. Você falou que tem? Você é o único cara que tem, mas ninguém nunca quer. Eu vou levar ele. Eu vou levar ele. Eu vou levar ele. Eu vou levar ele. Eu acho que é medir. Aí, bota! Bota! Larga! E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?